É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai que me dera se eu fosse céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas assando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te preocupar Eu te quero só pra mim Com as ondas assando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas assando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar O que eu mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai que me dera se eu fosse céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Com as ondas assando o mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Com as ondas assando o mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar